No vídeo de hoje, eu vou passar o dia inteiro vivendo divertidamente E vocês vão acompanhar tudinho junto comigo Pra começar o dia, eu estou aqui numa loja de roupa Porque eu quero muito ficar caracterizada nesse dia Comprar alguma blusa divertidamente, uma blusa colorida Será que eu vou encontrar? Primeiro, eu já tenho aqui, ó Caso eu queira de ansiedade, temos uma blusa toda laranja Temos aqui uma verde da Nojinho Olha o azul da tristeza Se eu não encontrar de personagem, eu posso comprar uma lisa sim Encontrei o que eu estava procurando, uma blusa de divertidamente Gente, nós temos aqui duas opções Temos a ansiedade, que é linda, eu amei essa E temos também a da tristeza Vamos ver como é a da tristeza A da tristeza eu não gostei muito não É, mas só tem essas duas opções, né? Gente, já acabou tudo ou não chegou ainda? Eu acho que não chegou ainda Eu acho que acabou, Carol Tá, eu vou levar de ansiedade pra mim Ó o precinho, deixa eu pegar o meu tamanho, né? Porque esse aqui eu não amo o meu tamanho Então, vamos lá, vamos comprar e vamos trocar pra gente começar esse dia Tadã! Estou aqui vestida de ansiedade Muito ansiosa pro filme Mas antes da gente ir lá Eu quero muito comprar os brinquedos do McDonald's Né? Porque pra quem não sabe O McDonald's tá com miniaturas de todas as emoções E eu quero todas Será que eu vou conseguir entrar? Provavelmente vai ser um pouco difícil Mas vamos lá, vamos atrás Nem que eu tenha que rodar todos os McDonald's desse Rio de Janeiro Olhem aqui! Que bonitinho! Ai, só tem três! Só tem o vergonha, a... A inveja E... Ai, a ansiedade! Será que tem? A ansiedade pela ansiedade Porque eu me represento... Eu acho que eu vou me sentir representada com ela Eu, hein? Mas não tem todos Não tem nenhum Na verdade, não tem nenhum A gente acabou de perguntar e não tem Porém, como eu disse pra vocês Eu vou rodar todos os McDonald's desse Rio de Janeiro E vou atrás, sim, de toda a coleção do Divertidamente Então, partiu outro McDonald's E depois eu tô muito ansiosa pro filme E agora estou aqui em frente de um McDonald's E será que nós vamos encontrar, gente? Olha, eu tô ficando... Não tô esperançosa Eu acho que... Será que vai ter? Não sei Eu acho que tá bem concorrido Vambora Não tem nenhum aqui Ainda tem uns brinquedos aqui na frente? Não Não tem uns brinquedos aqui na frente? Ai, então Obrigada E vocês acham que a gente desistiu? Nada, nada, nada Estamos aqui em outro McDonald's E olha que nós temos aqui Vários Não tem todos Mas nós temos o medo A inveja, a raiva, vergonha e ansiedade Olha, gente Aqui no Tote... Ih, estavam aparecendo todos os brinquedos Agora nunca mais Vamos lá Eu vou pedir um McDonald's feliz Vamos lá Eu peço com um nugget Ou com um hambúrguer, mãe? Com um hambúrguer Esse aqui, ó Com um hambúrguer Batata De novo O brinquedo Água Adicional pedido E aí, gente Só tem um brinquedo Nesse McDonald's feliz Então a gente vai ter que comprar Os outros separados Então eu venho aqui E aí eu vou comprar quatro Porque aqui só tem cinco brinquedos Tadam! Pronto, gente Tudo adicionado Podemos concluir o nosso pedido Tudo deu R$86,90 Meu Deus Então vamos lá Abrir os que nós temos aqui Tadadadadadam! Nossa, eu não vi nenhum ainda Pessoalmente, assim Na mão Vamos abrir primeiro A inveja Ai, gente Eu não quero olhar Eu tô muito animada E muito feliz Que a gente conseguiu Pelo menos esses Porque todos os McDonald's Que a gente tava indo Tavam andando Que não tinha nenhum Ai, que lindinha O que é isso? Ah, eu acho que esse aqui É tipo o painel de controle? Não sei Ai, que graça E aí vem, ó Com tipo uns taços Parece, né? Eu acho que coloca aqui, ó E aí ele lança Sério? Eu adorei Nossa, eu não sabia Eu achei que era tipo só ela E esse aqui é pra você decorar Aqui do lado E aí vem com adesivo Vamos ver o próximo Temos aqui da vergonha Gente, eu tô muito, muito ansiosa Pra ver esse filme Eu acho que Quando eu ver o filme Eu vou saber melhor Sobre cada emoção Qual eu gosto Qual eu não gosto Ai, o vergonha É um fofo também Ó Que graça E é meio tipo Transparente Tá vendo? Seria bonito Se tivesse uma luz Aqui embaixo Imagina Ele com uma luz Assim E ó Também veio Segurinha Várias figurinhas É um taso, Carol Eu falei, mãe É um taso Falou figurinha Falou em taso Figurinha aqui Ah, tá Então, ó Ele também tem com um taso Pra você colocar E Eu vou ter que cartar Depois que tá caindo tudo no chão Esse aqui É o medo Gente, eu adoro o medo Eu gosto muito dele E eu espero que ele apareça Bastante nesse filme Porque Eu senti Que a nojinha O medo E a raiva Não apareceram tanto No primeiro filme, né Eu acho que As principais eram A raiva e a triste A raiva não A tristeza e a alegria Ai, que graça Ele é um fofo também E olha o taso dele E aí atrás de todos Tem a Riley E o raiva Também amo raiva Raiva eu achei muito engraçado Me identifico com ele Às vezes E todos tem O personagenzinho E o negócio Pra colocar Olha, ele é muito fofo Cadê o taso dele? É vermelho Sim, ó Porque Olha Quando ele toca Ai, olha aqui Ela tá com as caras Eu não tinha reparado Olha aqui Ela tá com uma cara de raiva Aqui ela tá com cara de medo Aqui ela tá com vergonha E aqui Ela tá com inveja, ó Essa é a cara de inveja? Sim, é a cara de inveja dela E vamos ver como é a cara Da ansiedade Quando estamos ansiosos Sim Quando estamos ansiosos Nós fazemos Essa cara? Não sei, não Eu acho que tá mais Essa cara aqui, ó Tá mais assim, ó Aham Vamos ver Ai, olha como ela é linda Bonitinha, né? Uma fofa E também nós compramos aqui O McDonald's Feliz Então vamos avaliar tudo Tadam Batata do McDonald's Nossa, quentinha, hein? Mas não que é bom, né? E o cheeseburger? Quentinho também Ó O que que fez? Cheeseburger é Ketchup, cebola Pickles, mostarda E a carne E agora Eu acho que já tá dando a hora Da gente ir pro cinema Assistir o filme De Divertidamente 2 Será que esse filme Vai ser muito bom? Ué Nossa E o que que eu fiz? Ai, quanto tempo Eu sei Como é que você pulou Mas fiz igual Você fez igual? Fiz Só que eu fiz rápido Muitos anos que eu não faço isso Meu Deus E agora sim Chegou o grande momento Vamos assistir o filme E olha como o cinema tá lindo Olha isso Olha aqui em cima As bolinhas das emoções Que coisa mais linda Nossa, eu tô apaixonada Gente, eu tô muito, muito ansiosa Assim É um filme que eu gosto muito E eu não esperava que ia ter o 2 Eu me surpreendi E vambora Olha ali Temos aqui As emoções já conhecidas E as novas emoções Que estão chegando E aí mãe Qual você acha que dessas aqui Você vai mais gostar Das novas Ah, eu acho que é esse aqui Tô achando ela muito fofa A inveja? É, ela é fofa É fofa a inveja Eu acho que eu vou gostar bastante Da ansiedade Você sabe por que a inveja é pequena? Porque quando Eu não sei Porque quando a gente sente inveja A gente fica pequena Igual a ela Ah, não sabia Ela não sabia isso Viu no Instagram Aham Sabia Então partiu Será que aqui Vai ter os baldes Os copos super diferentes De pipoca? Eu acho que tem pra lá Então vamos ver Eu consegui encontrar O balde de pipoca E olha como ele é lindo Gente Ele é todo roxo Com glitter E tem todos os personagens Tô muito feliz A pipoca tá uma delícia E agora Vamos assistir esse filme Gente Entrei agora Pra assistir o filme E a sala tá vazia Eu tô estranhando Mas eu acho que a gente pegou A sala errada Porque o menino falou Que não tinha mais ingresso Pra fazer Que ela comprou Gente Tá na ingresso Tão caçaladões Enfim Vou comer minha pipoca Pera que esteja Me esperta O filme acabou agora E gente Admito pra vocês Assim que eu esperava mais Eu gostei muito do filme Mas eu achei que ia ser tipo O filme Sabe O filme do ano Então Eu realmente esperava mais Não 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 digo que é um dos meus favoritos Eu gostei mais do primeiro E você mãe O que você achou? Eu gostei mais do primeiro Inclusive eu assisti o primeiro hoje Mas a minha mãe dormiu Gente Então ela não pode dar uma opinião Muito concreta Não A opinião é essa Se eu dormia Porque não foi tão Mãe Você dorme em todos os filmes Porque é difícil um filme de horror Mentira A minha mãe dorme em todos os filmes O único filme que ela não dorme É filme de suspense O resto ela dorme em todos Não Eu não gosto de ser de coreana não A minha mãe Eu acho que ela dormiu até em Barbie Eu dormi em Titanic Tu não me chama mais Ela dorme em todos Eu dormi em Titanic Mas assim gente O filme é muito bom Assim Vale assistir Mas eu esperava mais Se você já assistiu Coloca aqui nos comentários O que você achou Bom Deixa o like aqui embaixo Se inscreva no canal Beijão Tchau Tchau